Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor Que pena, que pena Quero ouvir O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que faz Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Amém.